Eu sou o Aderson Pratos fazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez pra falar sobre o que vem acontecendo no estado do Ceará. Então, o que nós temos a dizer aqui é que o ministro Sérgio Moro não vai cair nessa armadilha que estão tentando fazer pra que o governo se paralise. Então, a questão é a seguinte, vou explicar melhor pra vocês o que pode acontecer, ou melhor, o que queriam que pudesse acontecer. O governador do Ceará pediu ao ministro Sérgio Moro que mandasse, me parece, mais de 1.500 homens. Com isso, a real intenção, talvez fosse a real intenção, não só de proteger realmente a população, mas também que o Sérgio Moro mandasse tropas militares do exército, por exemplo, fazer uma intervenção militar aí no estado. O que poderia acontecer? Com a intervenção militar, o governo poderia se prejudicar, uma vez que quando há uma intervenção militar, nesse nível aí, o governo tem que parar. É como se o governo tivesse que parar tudo o que está fazendo pra ter que deixar a intervenção acontecer. Mas aí, o Sérgio Moro, o nosso juiz, né, inteligentíssimo, que tem todos os neurônios funcionando, disse de não, vou mandar só apenas 300 homens da Força Nacional que vai auxiliar aí as polícias aí do estado e vai se resolver a situação. Porque, se isso acontece aí, essa engrenagem que começa a funcionar agora, ela teria que ser interrompida, né, esse movimento das engrenagens do progresso que começam agora no governo, no começo do governo do Bolsonaro. Agora, no começo do ano, nós já tivemos aí uma queda no dólar, né, estão surgindo aí investidores, já tivemos alta nas bolsas de valor, então, o progresso está chegando. E a esquerda fica torcendo, torcendo, né, pra que, quanto pior, melhor, né, pra que eles possam ter aí a fala, né, de dizer que o governo do Bolsonaro é incompetente. Mas, sinto dizer-lhes, mas vocês que esperavam isso aí, caíram do cavalo. E não se iludam, não, viu, não se iludam. Então, essa operação aí, conjunta, da Força Nacional com as polícias e do Ceará, ela vai ser histórica. Podem ter certeza que vai ser histórica. Por quê? Provavelmente aí, as ordens serão para combater o mal pela raiz. E a raiz do mal está dentro dos presídios, né, Lá que estão os cabeças que estão mandando aí fazer esses atentados. E é bom que se investigue, né, que a Polícia Federal investigue se realmente não há um envolvimento político, né, de caráter político aí utilizando essas facções, né, porque se utilizarem as facções a suspeita de crime político, ele pode ficar mais disperso, né. Mas se houver aí, tem que haver a punição exemplar, né, então é uma coisa que tem que estudar, né. Porque nós não somos burros, né, o suficiente para engolir tudo que nos mandam, né. Porque existem estratégias, né, tem muita gente aí, estrategista, né, que tentam desviar a atenção para que pareça uma coisa, mas na verdade a intenção é outra, né. Então nós vamos, desculpa, esperar aí a apuração dessa situação aí que acontece no Ceará. Me parece que tem mais um estado aí, né. Outro governador já está pedindo aí, eu não me lembro agora qual que é o estado, mas tem mais um governador pedindo aí auxílio do governo para combater a criminalidade. Então é isso aí. O governo, o governo federal provavelmente não vai fazer a intervenção, a intervenção aí com as forças armadas aí no Ceará. Pode ter certeza, a Força Nacional vai dar conta, né, e vai ser um exemplo aí essa atuação da Força Nacional com a polícia, as polícias aí do Ceará, e vocês vão sentir aí a pegada, né, do novo governo, né. Porque é querer brincar com a inteligência de um dos homens que manja, assim, de uma forma exorbitante, né, na questão aí do conhecimento jurídico, né, que é o Moro, né, o juiz Sérgio Moro. Então vocês que pensam aí que o governo vai cair nessa aí, não vai, né. É uma grande oportunidade para a esquerda, né, essa situação aí. E o que nós vemos aí, que os ataques parecem que tem um objetivo de minar aí a questão do ir e vir das pessoas, né, porque estão atacando, colocando fogo em meios de transporte, né, em postos de gasolina, porque o posto de gasolina é que abastece os meios de transporte. Então nós temos, estamos vendo aí que o alvo parece que são os meios de transporte, né, o direito de ir e vir. Então amedrontando aí a população, o pessoal já, o comércio caiu aí as vendas, então. Mas podem ter certeza, podem ter certeza do que eu estou falando aqui. Essa atuação da Força Nacional, né, sabe, até mesmo sem a necessidade do Exército, essa atuação da Força Nacional aí no Ceará, em conjunto com as polícias aí do Estado, que diga-se de passagem, né, já ficamos sabendo aí que é uma das melhores polícias do Brasil, né, que tem vontade de trabalhar, mas muitas vezes aí era freada, né, pela administração aí. Então não da polícia, né, mas do Estado aí do Ceará. É o que ficamos sabendo aqui. Mas vocês vão ter grandes surpresas aí no desfecho dessa história aí, dessa problemática que acontece agora no Ceará. E quem está pondo o terror vai se decepcionar, porque provavelmente esse pessoal das facções serão separados, né, estão aí revoltados com o novo secretário aí, Então, da segurança, a situação pode piorar para os bandidos, porque o governo não vai ceder para a bandidagem, tá bom? É isso aí que é a análise de hoje. Eu sou Aderson Pratt. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal. Tchau!